Eu nasci com uma doença, né? Eu tive uma doença na perna, chamada hipofisiódese, né? Ela desgasta ali a cartilagem. E eu, com 14 anos, sofri um acidente e eu quebrei a perna. E aí, fiquei, olha, fiquei dois anos, assim, fazendo cirurgia. Fiquei longe da escola. Recuperação dificílima. Dificílima, assim. O Senhor me deu uma benção mesmo de cura ali, sabe? Foi quando eu me converti de verdade, né? Foi quando acho que eu experimentei na pele ali, sabe? O que Deus era capaz de fazer. Por incrível que pareça, até aquele momento, eu não era um bom aluno na escola. Eu não era uma pessoa que gostava de estudar. Mas aí, parece que eu fiquei quase dois anos longe da escola. E eu comecei a sentir muita saudade da escola, sabe? E aí, foi quando eu comecei a estudar química, sabe? Então, assim, você vê como é que Deus faz de um jeito, assim, que a gente não entende. Mas, às vezes, a gente vai entendendo ao longo do caminho, sabe?